O modo estilo hoje veio aqui na nova loja do Boticário Salvador, um novo conceito. Quem vai explicar isso pra gente é o Osvaldo, que é a representante do Boticário. Conta um pouquinho de toda essa nova história do Boticário. Bom, é um grande prazer estar em Salvador e trazendo esse novo conceito de loja do Boticário que nós temos a pretensão de inaugurar aqui um conceito que seja o templo da beleza durante os 365 dias do ano da marca Boticário com seus consumidores. E a nossa ideia é trazer de uma forma muito inovadora uma grande interatividade com os nossos consumidores. Onde a gente apresenta um grande bar de perfumaria, onde as fragrâncias são apresentadas. Você pode conhecer todas as fragrâncias do Boticário, tanto masculina como feminina. Essa interatividade você vai sentir as fragrâncias através de uma inovadora cápsula olfativa onde você, através de uma cápsula de porcelana, poderá sentir as fragrâncias do Boticário. Ou seja, muita coisa, muita interatividade, muita novidade. Ou seja, queremos estar apresentando a vanguarda do varejo em termos de ponto de venda de beleza no Brasil. Obrigada. Vou mostrar tudo para vocês agora com detalhes da nova loja aqui de Salvador que fica no Shopping Guatemi. Esse conceito que vai para todo o Brasil daqui a uns anos aí, são três ou quatro anos que o Boticário vai estar trocando todas as lojas para esse novo conceito. Vem comigo que agora eu vou mostrar detalhes. Nesse espaço você pode saber. qual fragrância combina mais com você. Você tem aqui um display que você responde a um quiz rapidinho aqui. E ele vai dizer para você quais as fragrâncias, na verdade, que combinam mais com você. No meu caso aqui saiu elegante e sofisticado. Você vem aqui na caixinha e você pode... experimentar as fragrâncias que mais combinam com o seu tipo. E também tem aqui um guia com as fragrâncias que combinam com você. Uma boa ajuda na hora de fazer as compras, né? E aqui um cantinho mais do que é especial para as mulheres que gostam de maquiagem. Você tem parte da linha toda disponível para experimentação. um display onde você pode escolher um produto baseado no que você deseja, olhos, boca, rosto. E aqui você pode ver preço, escolher produto e experimentar aqui nesse cantinho maravilhoso de maquiagem que desejo de muitas mulheres, tem um desse em casa. Está aqui disponível na nova loja conceito. Você pode vir experimentar, provar um pouquinho e saber se você gosta. Um outro espaço que você pode se divertir aqui na Boticário é essa parte aqui, ó. Onde você tem não só uma maquiagem, mas um passo a passo dela. Você pode aprender aqui. E todos os produtos utilizados, as cores corretas desse look aqui. A mesma coisa nesses outros aqui também que você aprende a fazer uma maquiagem com o passo a passo. Onde você tem não só uma maquiagem com o passo a 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 passo Obrigado.